Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Camisos Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiros de Zodicos, Alma de Ouro Alma de Soldado, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, escrito super cavaleiro Já vem com aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele que gostei E curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal Clica no primeiro link da descrição, galera, e vai lá no canal secundário e dá aquela força Se inscreve lá e assiste os vídeos pra deixar o canal ativo Não esquece de clicar no sininho pra receber notificações de vídeos novos E vamos aqui, galera, dessa vez vamos com Doku Com Doku de Libra com a sua armadura divina Vamos ver contra quem? Contra a Hilda, velho Eu sou a representante de Odin na Terra Então vamos escolher aqui, velho Será que eu tenho aqui o... O... Deixa eu ver O trono de Hilda Eu acho que eu não tenho aqui, velho Aqui, ó É por aqui, calma aí Deixa eu ver Colinas das Estrelas, o Templo de Atena Não tem não Vamos aqui no Colinas das Estrelas Beleza, e vamos lá Vamos tretar Doku versus Hilda Na verdade, essa armadura divina é bem vergonhosa É muito da hora, velho Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida Jamais Um, lutem Jamais Nossa, mas já Eita, mas já Bicho ignorante Mais já Colera do Dragão Errei Peguei ainda Ufa, ainda pegou Colera dos Sem Dragões Boa Toma isso Toma Hum, deu ruim E aí, é de perto ou de longe? Essa é a dúvida Ah, e ela defendeu Mano, ela conseguiu defender, velho Errei Se ela me dar especial dela, eu tô perdido Velho, olha o quanto que sugou Ela tirou o meu especial e mandou uma sequência, velho Tirou mais da metade do meu sangue, velho Peguei Peguei Boa Tá me tirando, Hilda Mais uma Ah, não deu pra emendar, acabou a barrinha Ai Nossa Isso é tudo Mano, como isso, velho Peguei Que da hora Que da hora, velho Olha aí Nossa, velho Que da hora Muito da hora Muito da hora, né, mano Olha seu Oh, ela do Sem Dragões Oh, ela do Sem Dragões Oh, ela do Sem Dragões Oh, sai do caminho Ah, me pegou No agarrão Oh, suca pra cara o agarrão dela Isso é tudo Oh, ela do Sem Dragões Peguei Caramba, mano Ela é forte, velho Você precisa de mais dos centos anos de treinamento Boa, venhamos aqui Precisará mais do que isso pra me vencer Vamos ver se ele tem outro golpe Fora esse Cólera dos Sem Dragões Agora, não, ele só tem esse Só tem esse, beleza Então já vamos pro próximo aqui Marim, velho Vamos ficar Marim É isso mesmo Marim versus Shum, mano Não pode fugir da corrente de Andrômeda Marim versus Shum, velho Vamos tomar um coro, mano Tô sentindo que a gente vai tomar um coro pro Shum, velho Tá Marim, mano Vamos logo, rapazes Eu sou Marim E vou enfrentá-los Bem Se você insiste Aqui vai Round 1 Lutem Nada disso Ai, errei Acabou minha barra Ai, que zica Boa Não é bom o suficiente Calma Não acabou ainda não, meu partilheiro Hum, quase Não é bom o suficiente Lampejo da Águia Ai, velho Eu esqueci que volta Não é isso Não é isso Corrente de Andrômeda Uma Unsica Agora eu não sei se é de praça de longe É exatamente assim que eu... Peguei Boa Ai, tem que ser de perto Ai Já vi que tem que ser de perto dela Meteora Vou pra cima dele agora Aê Peguei Quase, velho Mais uma Ai, não deu Peguei Peguei Boa Nada disso Nada disso Nada disso Nada disso Não há isso pra você Nossa, ele ganhou também É inútil Não há isso pra você Não há isso pra você Não há isso Não há isso Não há isso Não há isso Meteoro É inútil Calma Toma Uma hora ele vai abrir a guarda Agora Errei Toma Abriu a guarda Boa Peguei Ah escapou velho Peguei Boa Que patético E você ainda se diz homem É na verdade ele é mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ele é mais ou menos Beleza Vamos ver qual que é o próximo aqui Eu não lembro se eu fui com esse velho Eu vou deixar ele em aberto Se eu não fui a próxima Próximo vídeo eu vou velho Eu só vou com os que eu não tenho certeza O Saga velho Eu acho que eu não fui ainda não com o Saga Ele tem explosão galáctica e outra dimensão né Vamos aqui com ele Mas peraí Vamos ver ele com As roupas que ele tem É eu acho que ele com a armadura de game Fica muito show velho Muito show mesmo mano Versus Cristo Sala do grande mestre né velho Ele foi o grande mestre Tanto tempo velho Então vamos colocar ele de volta Eu procuro por um duelo justo Eu irei julgá-lo agora Cavaleiro de ouro Round 1 Demorou Cai pra cima Marina Rapaz Explosão galáctica Explosão galáctica Explosão galáctica Agora estou realmente irritado Saco Morra Outra dimensão Cheguei Fica muito perto de mim não meu parceiro Deu sorte que caiu antes hein Mano é muito forte a explosão galáctica dele velho Olha a outra dimensão então O Saga é muito ignorante velho Peguei Explosão galáctica Olha esse poder do Saga mano Mano o Saga é muito forte velho Lutem Não é a toa que ele é um dos cavaleiros mais fortes de ouro Ou mais fortes né Me pegou né Acabou ainda não meu parceiro Explosão galáctica Toma Ai caramba Vai 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 Explosão galáctica Outra dimensão Peguei 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 Explosão galáctica Olha esse poder do Saga velho Parece que eu ainda não perdi o jeito Olha o poder do Saga velho Não existe ninguém que possa me derrotar Saga além de ser forte é modesto pra caramba né velho Explosão galáctica e vamos com o último poder dele Outra dimensão Vamos pegar ele agora diferente Deixa eu ver Acho que eu vou ele caçar Puita Ninguém vai conseguir me impedir Contra a Atena Contra a Atena não Pode ser Vai ser legal Vamos aqui no Templo de Atena velho Saga versus Shura velho Eu vou acabar com Atena Tente me deter se acha que pode Não deixarei que seu sangue enferruje a Excalibur Round 1 Lutem Ai caramba Solteu o botão Cheguei Explosão galáctica Sinta meu poder seu verme Explosão galáctica Mano ele passou pela minha explosão galáctica É isso mesmo Outra dimensão Outra dimensão Esse aqui Nossa regatei Experimente isso Mosquitos ficam mais fortes Peguei Outra dimensão Rodou hein parceira Round 2 Rodou hein parceira Demora demais Na sua explosão galáctica Peguei Ah velho Eu mesmo sabia que eu ia pro lado Explosão galáctica Explosão galáctica Explosão galáctica Mano demora demais velho Comigo não Descansa Mosquitos ficam mais fortes Desgraçado Desgraçado Vai levanta Ai, velho, ele tirou o meu especial, mano Caramba, Chura Vai, levanta, levanta, vai, vai, vai Vamos se concentrar aqui na partida, vai Vou ter que ser mais rápido, velho Vou ter que ser bem mais rápido Caramba, mano, ele tá ligando no meu combo Pra ataque direto Ele tá muito perto Boa, boa, boa Tem que ser mais rápido, vai, voa Agora vai, dá tempo Não deu tempo Peguei Quem pegou primeiro Outra dimensão Os dois soltou ao mesmo tempo, velho Boa Aí sim Caramba, foi tenso essa partida Então vamos encerrando por aqui, galera Muito obrigado por tudo Valeu, galera, tamo junto Falou, é nóis Fui Fui Fui